Vejam agora no canal Loucos por Stories muitas notícias da nossa queridíssima influenciadora brasileira Virginia Fonseca. E a Virginia Fonseca hoje pela manhã ela foi em uma clínica de estética muito bem frequentada pela Poliana e pelo Leonardo também e claro agora por ela. Temos aqui imagens postadas pela Virginia Fonseca mostrando fazendo alguns procedimentos estéticos. Isso aí o que é agora doutor? Isso aqui é um complemento do pílio inteligente da Toscana que a gente associa. A gente faz dois tipos de pílio inteligente. A gente faz uma associação do ácido lático com ácido adicílio. Nossa senhora. Queima é? É. E pra secar as espinhas. E o pílio inteligente fala pílio inteligente porque ele não descama gente. Você não fica tipo... Ninguém amanhã... Ninguém vai saber o que eu fiz, entendeu? Não é que fica ai nossa fez pílio. Não. Então você não... Né? Exatamente. Você não precisa tirar sua agenda do dia a dia e ficar aquela pele descascando. Você tem compromissos. Os meus pacientes são profissionais liberais, executivos ou como vocês. Mesmo adolescente, o adolescente não quer descamar. Não quer ficar aquela parede descascando. Aí você faz e tipo de boa. Viver sua vida tranquilamente. E agora pra finalizar? É que eu sou um da delícia. Hum, bom. Delícia. Ele refresca. E fica seis horas e pronto. E o nosso canal Loucos por Stories mostrou para vocês mais um pouco dessa terça-feira da Virgínia do Sino. E dessa vez cuidando da beleza. Eu tô aqui agora já passando lentinho na cara. Porque deu um ardidinho, mas já parou também. Só tô aqui enchendo a minha mesa mesmo pra lançar a Martiaca.